Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Saiba que é um prazer ter sempre vocês aqui comigo, tá certo? Pessoal, vou trazer algumas informações importantes, tá? Vou fazer alguns comentários sobre as últimas medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, tá bom? Vou fazer alguns comentários sobre isso. Porém, antes disso, vou me apresentar porque sempre tem pessoas novas aqui no canal. Me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado, trabalho há 16 anos neste ramo. Com muito prazer, com muito orgulho em estar podendo ajudar você, aposentado e pensionista, tá bom? Vamos lá, né, gente? Vamos passar aí as nossas informações, vamos debater aí alguns assuntos, tá bom? Vou colocar o meu ponto de vista, tá? Não sei se todos vão gostar, mas assim, é só um ponto de vista do que eu penso, tá bom? Antes disso, gostaria de pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Clique aqui no botãozinho inscreva-se, ativa o sininho pra que você receba todas as notificações, pra que você não fique por fora de nada, tá bom? E também, gente, deixe o seu like, deixe o seu joinha, tá? Pra que você fortaleça o nosso canal, pra que nós tenhamos mais visibilidade e continuamos o nosso trabalho, que é o quê? Ajudar você, aposentada e pensionista do INSS, tá bom? Gente, vamos lá. No último dia 31, né, o Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, editou quatro medidas provisórias, tá? Isso mesmo, gente, no último dia do ano, quatro medidas provisórias. Uma delas, a gente já sabia que era a do salário mínimo, tá? E outras três que ele editou no último dia do ano. Aí eu te falo, gente, vamos pensar. Estamos trabalhando aí o 14º há tanto tempo, né? E no último mês, que foi o final do mês do ano, último mês, dezembro, no caso, todos diziam o quê, né? Os parlamentares, principalmente. Ah, não há tempo pra editar uma medida provisória. Nossa, já está muito em cima, não há tempo pra fazer uma medida provisória, né? E nós sempre batemos na tecla que dá sim pra bater, pra editar uma medida provisória, não é mesmo? Sempre batemos nessa tecla, tá? E eu mostro a vocês, então, o porquê nós pedimos pra que nós continuamos lutando para ter o 14º salário. O porquê é tão importante não desistir, tá? Porque no último dia, simplesmente de um dia pro outro, ele editou quatro medidas provisórias. Então, como não há tempo, não é verdade? Como que não há tempo? Se no último dia do ano, na virada, ele conseguiu fazer isso, não é mesmo? Então, há possibilidade sim. Então, nós devemos continuar buscando pelo pagamento do 14º salário, gente, tá? Eu não estou expondo aqui pra vocês se é certo, se é errado. Eu não tô colocando isso, eu não sou contra o Bolsonaro, nada disso. Eu só quero colocar pra vocês assim, que dá pra fazer, não é verdade? Ele poderia ter editado o pagamento do 14º a qualquer momento, porque ele fez outras medidas provisórias. Ele editou outras medidas provisórias importantes, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês, gente, vamos continuar, vamos continuar buscando sim esse pagamento pra vocês, tá? É uma questão de necessidade, é uma questão de honra pra vocês, vocês passaram um final de ano difícil, não é mesmo? E agora, não há nada mais que justo que o governo colabore com vocês, tá? Colabore com o aposentado, com o pensionista, que ajuda a criar esse país, tá bom? Então, esse vídeo é mais pra mostrar a vocês a importância da nossa luta, a importância de não desistir e provar a vocês que é possível editar uma medida provisória a qualquer momento, sim, tá? Basta o presidente querer fazer isso, tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua luta, tá? Por isso que eu peço pra que você vem comigo, pra que a gente possa continuar buscando o 14º salário. E ele vai sair, se Deus quiser, nós sairemos vencedores dessa luta. Tá bom? Eu conto com você nessa luta, nessa corrida aí contra o tempo, mas nós vamos conseguir, tá bom? Mais uma vez, pra você que não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo e deixe o seu like pra que você colabore com o nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!